olá pessoal bem-vindos ao canal crochê passo a passo se você é apaixonado por crochê ou está apenas começando este é o lugar perfeito para você hoje vamos falar sobre a moda crochê e as tendências incríveis que estão dominando o mundo da moda atualmente mas antes de começarmos não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like comentar abaixo e claro confira nossa página no facebook para mais novidades e inspirações diárias vamos lá desenvolvimento a moda crochê tem conquistado cada vez mais espaço nas passarelas e no guarda-roupa de muitas pessoas com sua versatilidade e charme artesanal o crochê oferece peças únicas e personalizadas que nunca saem de moda vamos explorar algumas das tendências mais quentes do momento vestidos de crochê perfeitos para o verão os vestidos de crochê são leves elegantes e super confortáveis eles podem ser usados tanto em eventos mais casuais quanto em ocasiões mais formais dependendo do estilo e da cor escolhidos crôpedes e tops os crôpedes de crochê estão em alta e são ideais para compor looks fresquinhos e modernos com diferentes padrões e cores eles podem ser combinados com saias shorts e calças de cintura alta acessórios bolsas chapéus e até mesmo bijuterias de crochê são tendências que vieram para ficar esses acessórios dão um toque bom e despojado ao visual além de serem ótimos projetos para quem está começando no crochê moda praia biquínis e saídas de praia de crochê são um sucesso absoluto além de serem super estilosos eles trazem um toque de originalidade para a moda praia crochê sustentável com a crescente preocupação com a sustentabilidade o crochê tem se destacado como uma técnica artesanal que permite a criação de peças duráveis e feitas com materiais naturais ou reciclados e aí gostaram das suas tendências o crochê está mais em alta do que nunca e é uma excelente forma de expressar a sua criatividade e estilo não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like e comentar abaixo qual tendência você mais gostou e qual gostaria de ver um tutorial aqui no canal também estamos no facebook então passe por lá para conferir mais dicas fotos e vídeos inspiradores obrigado por assistir e até a próxima feliz crochê